Item de número 26, processos números 48500, 00, 24, 51 e 48500, 00, 4407, 2003. 25 foi retirado de pauta. O assunto, autorização para a usina Rio Vermelho de Energia Limitada em plantar e explorar as pequenas centrais hidrelétricas Rio Natal 1 e Rabo do Macaco, localizadas no município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. Relator, diretor André Peptoni. Estou juroso enrolou aqui o secretário-geral. Vamos lá. Item 26, trata-se da outorga de duas PCHs. A Rio Natal 1 e o Rabo do Macaco, conforme é pregoado pelo secretário. Bom, por meio do despacho 4.237 e 4.238, ambos de 27 de outubro, a Superinterência de Gestão e Estudos de Hidroenergéticos aprovou os projetos básicos das PCHs Rabo do Macaco e Rio Natal, respectivamente. Em 19 de dezembro, a usina Rio Vermelho solicitou autorização para a implantação e exploração da PCH Rio Natal com 8,48 MW de potência instalada e Rabo do Macaco com 5,7 MW de potência instalada, e das respectivas instalações de transmissão em trecho restrito sob o regime de produção independente, encaminhando parte da documentação necessária para a análise, que foi complementada somente em 16 de janeiro de 2015. Após complementada a instrução processual, a Superintendência de Concessão de Geração, mediante a nota técnica 120 e 121, ambas também de 26 de fevereiro, verificou que os documentos relativos à regularidade jurídica e fiscal, a qualificação técnica e a capacidade financeira foram apresentadas pelas requerentes. E, diante disso, opinou favoravelmente pela publicação de resoluções autorizativas. A Superintendência constatou que os empreendimentos atenderam as condições para serem beneficiados com os descontos aplicados no fio, por se tratar de fonte renovável, e recomendou a fixação do desconto de 50%. A SCG informou que o sistema de transmissão de interesse restrito da PCH Rio Natal 1 e Rábido Macaco serão compostos conforme descrito aqui no voto. E a Superintendência atestou que a usina Rio Vermelho de Energia aportou garantia de fiel cumprimento de 1.140.000, vale até 28 de fevereiro de 2017, referente à PCH Rábido Macaco, e 1.650.000, vale até 30 de junho de 2018, referente ao Rio Natal, atendendo ao disposto na Resolução Normativa 343 de 2008. E pelo Memorando 149, de 30 de março de 2015, a SCG retificou as informações relativas à capacidade instalada da PCH Rio Natal 1 e ao cronograma de implantação da PCH Rábido Macaco. A Procuradoria Federal na ANEL, PF ANEL, reconheceu das minutos de resolução autorizativas e a referendo é o relatório. Procuradoria. Como já ressaltado pelo relator, a Procuradoria reconheceu das minutos de resolução autorizativa que vão ser o objeto da vibração e entendeu que está em condição de se debelerar. Verifica-se dos autos que a usina Rio Vermelho de Energia Limitada cumpriu as exigências regulamentares e está apta a receber as autorizações da ANEL, conforme demonstrado na nota técnica 120 e 121 de 2015 da SCG. Assim, considerando a recomendação favorável da SCG, bem como a concordância da Procuradoria Federal na ANEL, nada a opor quanto à emissão do ato autorizativo. Aqui trata-se de a outorga de duas PCHs. Eu vou aproveitar a instrução desse processo só para fazer um comentário. No dia de ontem, nós aprovamos o edital do leilão A-5, em que noticiamos o preço de PCH de R$ 210,00, o que permitiu a inserção dessa fonte, uma fonte que não estava encontrando viabilidade no ambiente regulado, pelo fato dos preços dos leilões encaminhados até 2014 não viabilizarem efetivamente o empreendimento. Mas, de acordo com a mídia que vi hoje, saiu uma informação truncada nas reportagens, que foi justamente as condições do BNDES, as alterações nas condições do BNDES. Então, eu só quero esclarecer que o preço de R$ 210,00 é válido para os empreendimentos de PCH de 1 a 30, e para as UHS acima de 30 até 50. E que, nas condições do BNDES, a TJLP, para os dois casos, aumentou de 5% para 5,5% em 2015. E aí vem um ponto que ficou truncado nas reportagens, que para o caso de PCH de 1 a 30, a participação do BNDES foi reduzida de 80%, que era praticado em 2014, para 70%, que é praticado em 2015. E para as usinas maiores que 30 e até 50, essa participação do BNDES foi reduzida de 70% para 50%. Então, algumas reportagens colocaram o primeiro cenário, outras reportagens colocaram o segundo cenário. Mas não, então tem uma diferença. PCH até 30, o BNDES reduziu a participação de 80% para 70%, e o HE de 30 a 50, o BNDES reduziu a participação de 70% para 50%. E nos dois casos, a TJLP aumentou de 5% para 5,5%. Feito esse esclarecimento, vou ler aqui o dispositivo do voto. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48500-00-4407-2013, e 48500-00-2451-2011-38, voto por aprovar a emissão de resoluções autorizativas, como as minutas anexas, para autorizar a usina Rio Vermelho a implantar e explorar a PCH Rio Natal, com 8,48 MW de potência instalada e 8,37 MW de potência líquida, e Rabo do Macaco, com 5,7 MW de potência instalada e 5,6 MW de potência líquida. Sob regime de produção independente, esses empreendimentos estão localizados no município de São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. E, para os dois empreendimentos, estabelecer em 50% a redução aplicada no fio, enquanto a potência injetada não ultrapassar o 30%, e que esse dispositivo passe a vigorar a partir da publicação da resolução, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu, por autorizar a usina Rio Vermelho de Energia Limitada, implantar e explorar a PCH Rio Nataú, com 8,480 MW de potência instalada, e Rabo do Macaco, com 5,7 MW de potência instalada, sob regime de produção independente de energia elétrica, localizado no estado de Santa Catarina. Também estabelecer em 50% a redução a ser aplicada no uso do fio para a energia, enquanto a energia injetada for menor ou igual a 30 mil quilômetros. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.